Música E aí, filherem ali no canal do Youtube, que aqui quer falar é o Loquinho meu E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal de mais um episódio Da nossa série de como treinar o seu dragão Se você gostar muito, você já sabe Tô ligado no esquema, né? Deixa aquela voadora no like Não é pra deixar deslike nesse vídeo, pelo amor de Deus É só pra deixar o like, beleza? E se inscreve no canal, clica no sininho pra receber as notificações Se você não se inscrever no canal, eu tô olhando pro teu olho agora E sei que você tem que se inscrever, mano Então, ó, eu vou contar até 10 Se você não se inscrever, vai acontecer uma coisa muito ruim contigo, ó 10, 9, 8, 3, 2, 1 e... Se inscreveu? Não vai acontecer nada não, mas é só pra te assustar mesmo E manda o canal pra todo mundo Eu estou aqui com o meu serjão da plantação Já trabalhando ali louco na minha plantação automática Que eu criei, né? Eu sei, eu sou um cara muito inteligente Pra quem não viu o último episódio Essa plantação funciona com os carrinhos e os trilhos E ela tá totalmente automizada E ela tá vindo aqui trazendo as nossas sementes e nossos trigos Pra gente vir aqui e fazer pãozinho Então, qual foi a minha ideia no último vídeo? Fazer uma padaria Aqui na série Porque como eu quero criar uma vila de dragões Então, uma vila precisa do ferreiro Precisa do padeiro Precisa do confeteiro Precisa de muita coisa Eu acho que seria legal fazer uma padaria aqui Se vocês também gostaram da ideia Muito obrigado pelo apoio de todo mundo Se você tá gostando da série Comenta aqui embaixo Um, beleza? Comenta um E depois vocês me ajudam aqui nos comentários Pra dizer se tem algum mod Que crafita automaticamente Logo quando sair do negócio Bom, e eu não tô sozinho Eu tô aqui com um yokerzão E o que que é isso na sua cara? É... Uma verruga nasceu, velho Em mim? Mas é que tá Tu tá ficando mais feio do que já era, meu irmão Sério? Sério, é um Porque você já é feio Imagina com uma verruga na cara Assim, desse tamanho aí E agora, agora? Tô bonito? Assustou Ah, pelo menos eu tenho uma coisa Que você nunca vai ter O que que você tem? Não, vai pra lá Fica do outro lado da linha que eu te mostro Tá, eu tô aqui Olha, se liga Vamos fazer o seguinte Se a galera Se a galera desviar o que que eu tenho na mão Ela vai ganhar um coraçãozinho Seu? Pode ser então, vai Se você... Ó, comenta aqui embaixo Quem que o Yuga tem na mão Eu acho que tem alguma coisa relacionada ao último episódio Quem não assistiu A gente meio que foi lá A gente fez bastante coisa no último episódio Pra falar a verdade, né? É, matamos o ogre pegando a relíquia do ogre Sim, a gente também não só fez isso Eu também fiz um negócio aqui Que eu prendi minha orquídea Agora eu fiz esses itens aqui Eu fiz essa Dragon Bunny Fluid Que vocês estavam comentando bastante Mas eu ainda não sei muito bem Pra que que serve Então, a gente fez bastante item Então, Yuga Eu acho que tem alguma coisa relacionada ao... Tem, tem a ver sim O ciclope gigante lá O ciclope E eu sei o que que acha O que que é? Eu acho que você pegou algum item lá Que eu não vi Dropado Alguma coisa assim que você deve ter pego Do ciclope Mas eu não faço a menor ideia O que que ele dropa Então eu não sei Não sei Não, ele não dropou Eu tive que fazer, entendeu? Então você pegou a pele dele Não... Já sei Já sei Ok Pode falar? Pode falar mesmo? Pode falar que eu já tenho certeza Pode, pode É uma armadura que tem aqui no mod Pra você evitar o gigante Porque o ciclope, ele não ataca a ovelha Mano, sério que você adivinhou? Eu adivinhei, não adivinhei? Eu tenho uma cama, velho Sai, ladrão Sai Caraca, mano Eu pensei que você tinha uma coisa melhor Do que uma cama Nossa, velho Eu não vou dormir no chão Quando chegar de noite Eu vou poder dormir Você não vai poder dormir Por que que tua cama é amarelinha, velho? Porque eu achei quatro lã amarela Caraca, uma bonitinha Vamos fazer uma troca, então Eu te dou essa branca E você me dá essa amarela Ih, a branca é padrão Não, mas aí que tá Aí que tá A branca é poderosa Não é isso Eu não sou bobo, não Não, tô falando sério O que que é branquinha? Bonitinha Você vai gostar dela Ih, amarelinha A baralhinha quase combina comigo Aqui, ó Branquinha Olha aqui a branquinha Você tem uma branca? Eu tenho, ó Quantas? Uma Sério, velho? Eu tava procurando essa branca Olha aí, olha aí, ó Olha como é que ela é lindinha Sério que você tem uma branca, velho? Para de bobeira, mano Olha aqui Olha aí Uma Duas Três Quatro Beleza, então Beleza, então Beleza Ó, tem uma pula agora, ó Pula? Não sabia que tinha essa aqui, não Ó Cadê? É tipo um Ó, que massa, velho É? É tipo um pula-pula Ah, minha amarela também pula Deixa eu ver, tua amarela Bota de novo para eu ver Para eu ver Distância, você consegue ver de novo Não, não, não Quero ver aqui Quero ver aqui Para eu ver Se você não colocar eu mato o seu dragão Não, não, não Bota aqui Ué, você não tem palavra? Não, bota aqui Até porque o meu dragão Ah, alguém vai morrer Hippie O que que eu devo matar, velho? É O loquinho meu? Ou Se você matar o loquinho meu Você vai ser o cara mais odiado de todos Porque o loquinho meu é o personagem mais legal Porque é o loquinho meu Se tu matar o João Nilce também vai ser odiado Então, mano, tu que sabe Então eu vou matar a fúria da luz E sabe por que que Mano, eu não jurei, velho Eu tava de dedos cruzados Isso, cara Eu não conheço nem como cruzar o dedo Mas é que tá Eu escrevi no chat e não juro Eu tava no vídeo, então Só olhar o vídeo Mas eu não bloqueei essa cama, não Tava zoando Vem cá, pode pegar essa cama aqui Já me roubou muita coisa nessa vida Já roubei nada, mano Na real eu te dei todo esse bagulho Dragão Oh, você me roubou dragão Você me roubou minha vassoura Que dragão que eu te roubei? Primeiro que a vassoura eu te devolvi Você sabe o que aconteceu com a vassoura Você pegou a vassoura A vassoura eu te devolvi E o dragão lá, bebê, eu te devolvi Já te dei Você não cuidou Mas você não cuidou E aí eu posso fazer o que? Lógico que eu cuidou Seu dragão demoníaco eu matou Fala nisso, cadê ele? Tá aqui dentro do negócio Quer que eu bota ele aqui pra te atacar? Eu acho que ele não me ataca Mas não Será, mano? Eu tô com medo dele quebrar a casa De ajudar um... Não, você tá doido? Então, por isso eu tô saindo Ah, ele tá dentro do negócio Não, não coloca não Não coloca não Olha ele aí Ele tá grandão já, né? Orquídea Uou, eu consigo montar nela já, eu acho Eu acho que eu já consigo voar com ela Cadê? Cadê o que? Do dragão Eu botei de novo nessa faltinha Coloca ela aí pra ver se consegue voar Você vai bater nele que eu tô ligado Não vou não Você tá de... Tá de uma índole com a minha orquídea Não tô, eu quero ver se dá pra voar mesmo Olha, já dá Ó Ó, vamos voar, ó Vamos voar, óquídea Vuf Uou Caramba, que louco Você já não sabe como é que é isso, né, Yugi? Você não tem dragão pra voar Que louco Ai, 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 vem cá, vem cá, ô Ô tijolinho Cadê o tijolinho? Cadê o tijolinho? Chama o tijolinho Bora Você não quer se ficar parado, não? No mesmo lugar? Não Ah, ele não tem instabilidade de voo, né? Ele é tijolinho Tijolinho Tá, vamos daqui até o final lá da floresta, beleza? Bora 3, 2, 1 Você tá na frente? Que safado Ainda passei você Ah, não Você roubou Que roubei Você saiu na primeira do que eu Ô, eu acho que o dragão é o mais rápido mesmo, hein Qual? O dragão é o mais rápido O dragão é bem mais rápido Mano, vamos falar assim Manda a galera passar aqui É mais rápido Tijolinho Mano Eu acho que o dragão Não é, tipo Quem é mais rápido Não é questão de achar Eu acho que é questão de fato, tá ligado? O dragão, ele é mais rápido Do que o Do que o Do que o Eu pensei que ia ser o contrário Mas eu acho que é bem mais rápido O problema é que eu não sei descer, velho Só sei Segurar espaço Viu? Não, mano Segurar espaço eu subo mais Ah, tá Pra você descer Só você apertar shift duas vezes Shift eu vou cair Eu vou sair do dragão Não vai, confia Vou sim, mano Você não confia em mim, Doc? Não, mano Você vai querer que eu fique com o dragão, velho Deixa eu ver se tem alguma opção em controles Mano, eu lembro que tinha umas opções Até que eu tinha até como mandar o dragão tacar fogo Essas são umas versões antigas Eu acho que foi a primeira série de como treinar o seu dragão Eu lembro que tinha como mandar o dragão tacar fogo Quem lembra aí, família? Comenta aqui embaixo Eu lembro que tinha essas coisas É... Montar, desmontar Mandar o dragão Mandar o dragão morder Agora eu não tenho mais essas opções Não sei Parece que tá desabilitado Não sei se o mod tirou isso Ou se você quer apertar Eu lembro, eu lembro Eu lembro Você nem viu essa série, mano? Lógico Eu sou o Woody Ah, mas eu não lembro como desce, velho Eu vou ter que desconectar e sair daqui É só você mirar... Não, é só você mirar pra baixo, velho Te falei, mano? Mira pra baixo O que? Eu saí do dragão A sorte que eu sou sagaz E consegui botar ele dentro da flauta Antes de cair Sério? Sério, porque eu sou inteligente Senão ia dar ruim Será que tu fez isso, velho? Fiz O cara é um ninja da aldeia da folha, puta Mano, a sorte mesmo Porque senão, velho Eu ia perder o dragão Porque o problema é que ele ia sair voando por aí E eu ia me perder Mas vem cá, Yogi A minha ideia hoje do que fazer no vídeo é o seguinte Vem cá, na TP Calma aí A gente pensou A gente tava falando sobre essa plantação Que a gente gostou e tal Da ideia de ter uma plantação aqui no Minecraft E tudo mais Automática E a gente deu a ideia de fazer uma padaria Então é isso que a gente vai começar a fazer hoje O projeto Exatamente São 3 horas da manhã Você quer mandar eu construir? Não, o cara tá zoando o horário Nem são 3 horas da manhã São 11 horas da noite Tá mentindo Tá mentindo pro seu público Ah, é? Eu vou falar um negócio aqui Porque o Yogi tava meio triste O Yogi tava meio triste Vou dar uma animada nele, então Pega essa madeira aí pra você ficar animado Ó, vou dar uma animada no Yogi Porque é o seguinte, galera Ele tava falando pra mim Que ele posta vídeo lá no canal dele Ninguém comenta nos vídeos É sério, ele tem tipo 2 comentários pro vídeo É, é bem triste mesmo E aí ele tava pedindo Ele tava chorando Loki, fala pra galera aí lá Comentar Então vamos fazer o seguinte O Yogi Se o Yogi construir uma padaria bem bonita aqui A galera pode ir lá e comentar Yogi, você é um bom construtor Verde? Sério? É E aí vocês ficam ligados nos vídeos do Yogi lá Que ele posta vídeo de Minecraft E aí comentem nos vídeos dele Porque ele gosta de interagir com vocês Ele responde Vem cá no seu comentário Vai interagir com a galera É, então O primeiro comentário Foi o seguinte então Que a galera não achar teu canal Porque teu canal é meio Meio difícil de achar, né? Aham É, comenta aqui embaixo no vídeo Aí você vai ser o seu comentário Que vai ter mais like Aí vai ser o primeirinho, entendeu? Aí a pessoa vai clicar no teu link Lá no nome E aí vai direto pro teu canal Entendeu? Beleza Mas antes da coisa Eu tenho um negócio pra nós estrear Hum O que? Adivinha o que que é Não quero nem adivinhar, mano Tô com medo Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Tô com medo, velho E agora? E agora? O que é isso? Calma, calma Não dormem, não dormem O que você tá falando, velho? Fé, nós vamos dormir Primeira vez no jogo, velho Você me chamou pra isso aqui, mano? Nossa, eu pensei que é um negócio Muito, muito, sei lá, velho Nós dormimos, velho Nós não precisamos esperar o dia todo, velho Eu sei, mano Mas eu achei que ia ser uma coisa muito especial Tu chega e vamos dormir pela primeira vez Dormir não é especial, velho Não, mano Não é Minecraft Por que a gente tem tesoura pra cacete aqui dentro do inventário, mano? Nós não pegamos lá no ogro? Ah, tu nem pegou, né? Sei lá, velho Eu peguei lá no ogro No ogro tinha ovelha Tinha tesoura Tinha as barras de ouro Tá, então vamos lá Vamos começar a construção lá da padaria Família, aqui na minha frente Está a padaria do Sérgio Jão Berranteiro Plantador de Trigo Ficou muito linda Tá eu e o João Nisso aqui Admirando a paisagem E olha só Como é que ficou a padaria Ficou bonita Ficou simples Ficou elegante E na verdade Eu não fiz nada Foi só o Yuga que fez Então, Yuga Apresenta a padaria Oi? Dessa aqui Apresenta a padaria Não, eu sou vendedor Ah, você é vendedor Então tá bom Estou entrando Eu sou um cliente novo Tá, e aqui tem as mesinhas Pelo que eu estou vendo Ó, tem até o visual ali Que a gente pode ver O lago Pelo que eu estou vendo Aí tem a escadinha A gente pode vir por aqui É, é Tudo bom? Eu amo, senhor Não repare não Que nós estamos em reforma Então, meio que não terminou Dá pra ver a produção Dá pra ver a produção Nós não escravizamos ninguém, não Dá pra ver a produção ali Vocês estão escravizando Esses trabalhadores Não escravizamos ninguém, não Ele ganha Ele ganha por hora Ah, por hora Pra não ficar ali pra sempre, né Que nada Mas o que o senhor vai querer? Eu vou querer O que que tem aí? Tem pão com açúcar Pão de sal Pão com doce de leite Na verdade só tem trigo Que eu estou dando Abre o baú E só vi Meu filho, eu que vou cozinhar o pão É padaria Mas aqui não tem nem fornalha Essa padaria está meio Pobre, né, velho Cara, eu falei pra você Que nós estamos em reforma Entendi Então por que você está me oferecendo O pão que não vai ter, tá ligado? Não faz sentido Tem como você ir lá pro seu lugar E me aguardar aqui? Ficar implementando o vendedor? Beleza, estou aguardando Boa tarde, senhor O que o senhor deseja? Acabei de falar Que eu quero pão com açúcar Eu sou o gaçom, entendeu? Ah, entendi O estabelecimento tem só um funcionário Que faz tudo Isso, eu sou o gaçom O que você deseja? Eu falei com outro rapaz lá Que eu não sei se são as mesmas pessoas Que eu queria um pão Um pão de açúcar Aqui não é o Rio de Janeiro não, meu amigo Não Pão com açúcar, beleza? Isso, isso Pão com açúcar Só isso? Mais alguma coisa? É, só isso mesmo Caramba O visual daqui é bonito, hein Parabéns, hein Pela região, hein Calma O cara me ignorou Esse funcionário é um funcionário Que nem responde os clientes Ô, senhor É porque eu fui avisar o chefe Lá pra fazer pão Ah, tem um chefe Tem, eu vou lá comentar Ele já volta Entendi O chefe, no caso, é você? No caso, é você, o chefe? Ô, senhor Eu sou o gaçom só Não sou o chefe, não Entendi O chefe é outra pessoa Tá, cadê meu pão? Só o que eu tô fazendo, rapaz Você acha que as coisas É da noite pro dia? Pô, você só tá abrindo o baú E fechando E indo na crafting table Como que tá demorando tanto Pra eu fazer essas coisas? Ô, pai, você quer Calma Você quer discutir com o meu trabalho Ou o quê? É, eu tô achando Que isso aqui Isso aqui tá ilegal Tem um Tem um escravo aqui atrás Que eu tô percebendo, ó Não tá legal, não Tá legal Não tá legal, não Ô Não sei Não tem como você se invadir aí, rapaz Gente, isso aí é propriedade privada Uma coisa que a gente podia fazer, velho Pra ficar bonitinho É colocar outras coisas pra vender também Além de só de pão, né Botar bolo Porque padaria vende bolo Vende essas coisas Tá, mas tá precisando de uma vaca, né A gente podia tá Até quando você sair de cima do muro aqui Eu posso ficar aqui? Eu sou o dono? Você é o dono Esse mapa tudo aqui é meu Quem é o dono da região sou eu Você tem que pagar imposto pra mim Mas, ó Comenta aqui embaixo, família O que vocês acharam dessa padaria Eu acho que ficou bacaninha Achei que ficou legal Ficou simples Ficou daorinha Senhor, eu sou o Gasson aqui O segundo Gasson aqui O outro Gasson tava ajudando o chefe lá E seu pão ficou pronto, senhor Então joga aí pra eu ver Quer que eu jogue? Não quer que eu coloque no prato, não? Não, mano Não tem nem o prato Vai, joga pra mim Vai Ah, esse é o pão de açúcar que eu tava esperando Que é um pão normal É isso Não, isso é pão de açúcar Quando você come, ele derrete na boca, entendeu? Eu tô achando que você tá me enganando Tá me enrolando Top, senhor, senhor, senhor Isso aqui é pão Isso aqui é pão normal Isso é pão normal Você quer ir conversar com o gerente? Quero Só um momento, senhor Boa tarde, tudo bem? Não, o cara faz todos os personagens aqui do negócio O cara é o gerente, é o cozinheiro, é tudo Ô, gerente, só tem que falar uma coisa Que às vezes pode ter crianças aqui Tem que fazer uma seca Senão a criança pode vir aqui, ó Morrer Quantos você tem, rapaz? Eu tenho... Eu tenho... Não importa Eu tô falando de outras pessoas, sem ser eu Mas quem vai me visitar aqui? Você é solitário, senhor Só eu que compro pão aqui na região Isso Eu achei que ficou da hora, Yuga Fala a real agora E quem é Yuga, rapaz? Eu sou o gerente Esse é o Yuga, gerente Calma E o que, mas? Eu sou o dono de tudo Eu que mando aqui em tudo Esse dragão é meu Esse aqui tudo é meu, entendeu? Ô, Yuga, você tá fugindo um pouco do personagem Na verdade, você só cuida da padaria Porque você que fez, tá ligado? Mas o resto tudo é meu ainda Sério? Sério Só pra... Mas eu posso pagar imposto, não? Pô, eu pago imposto pra ter a padaria, entendeu? Você paga com pão Você já comeu pão com carneiro? Pão com carneiro, velho Deve ser muito bom É um sanduíche, pô É um sanduíche É pernil, pernil Só que é de carneiro, entendeu? Pernil de carneiro Entendi Enfim, achei que ficou legal Se vocês acharam que ficou bonita a construção Comenta aqui embaixo O vídeo vai ficando por aqui Quem assistiu até agora Deixa o like, se inscreve no canal Eu ando nessa Um abraço a todos Beijos, foi, tchau E fui! E aí 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 E aí